Olá pessoal, meu nome é Paulo César Machado Lemos, sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos cursos presenciais de administração, contabilidade, economia e comércio exterior. No ensino à distância, trabalho com os cursos de administração pública, na graduação e na especialização. E agora, com muito prazer, estaremos participando e contribuindo com o curso superior em tecnologia e em gestão pública. Vamos trabalhar juntos na disciplina Modelo Brasileiro de Planejamento, Orçamento e Gestão, assunto de extrema importância para nossos cursos, onde conheceremos as particularidades e características da gestão pública, determinados por um modelo ajustado e adaptado de acordo com a evolução e organização de uma sociedade. Antes de falar da nossa disciplina, vamos falar um pouquinho sobre as características de um curso EAD. Os cursos EAD, eu tenho que ter muito planejamento, organização, disciplina, empenho e regularidade. A organização, justamente porque o curso EAD, eu organizo o meu tempo. Eu organizo o meu tempo para estudo, para resolução das atividades. A disciplina, porque eu tenho que ter muita disciplina em um trabalho solitário, eu que vou determinar isso. O empenho, existe um certo empenho, uma dedicação bastante grande que eu tenho que ter, inclusive porque ninguém está me cobrando que eu esteja ali naquele momento de forma presencial. Então, esse empenho tem que partir de mim. E a regularidade, a regularidade é o acesso constante no ambiente virtual de trabalho. E para isso, nós temos, nós criamos aqui, nós criamos um certo poder para isso. dentro do planejamento, da organização, da disciplina, do empenho e da regularidade. Esse poder vai nos dar grande sucesso durante o curso. Sobre a nossa disciplina, eu gostaria de comentar sobre os objetivos. O primeiro objetivo geral, que é justamente apresentar o modelo brasileiro de planejamento, orçamento e gestão, que é o foco da nossa disciplina. Nos objetivos específicos, os nossos objetivos específicos, nós são divididos em quatro. O primeiro seria demonstrar a evolução da administração pública e os modelos aplicados no Brasil. Os modelos sempre evoluindo e como que eles são aplicados no Brasil. Apresentar o ciclo orçamentário para o planejamento da administração pública brasileira. Identificar a legislação pertinente adotada no modelo brasileiro de planejamento, orçamento e gestão. E por último, demonstrar as características e a necessidade de uma nova gestão pública, de acordo com a evolução e desenvolvimento da sociedade. Nossa disciplina, ela é dividida em 30 horas. Essas 30 horas correspondem a três unidades distintas. A primeira unidade seria a definição e o conceito de gestão pública, mostrando as suas particularidades, as suas características. Vamos demonstrar também a organização da administração pública, como que ela está organizada atualmente, essa administração pública. E fazer um comparativo da administração pública e a privada. Sabemos que, da mesma forma que a administração pública e a privada, segue os mesmos princípios da administração geral, com bastante semelhança, mas mesmo assim a necessidade de fazer um comparativo. Muita gente acha que a administração pública, ela se distingue muito e é muito diferente da administração privada. Mas nós vamos verificar e vamos demonstrar que são poucas as diferenças. Na unidade 2, nós falaremos sobre o processo administrativo. Como a administração pública, ela se torna muitas vezes até engessada pela própria particularidade de ser a administração pública, trabalhar com recurso público, deve ser regulamentada por uma legislação, normatizadas por decretos e normatizações. Então, nós vamos apresentar quais são todos esses processos legislativos. As diretrizes do modelo brasileiro de orçamento e planejamento, orçamento e gestão também são importantes aqui nessa unidade. E a aplicação e quais são esses objetivos da administração pública brasileira, principalmente, que é o foco do nosso estudo. Na unidade 3, nós trabalharemos com os modelos da gestão pública e a sua evolução no Brasil. Como que surgiram esses modelos e quais foram as suas evoluções, as suas transformações durante o tempo e de acordo com a evolução da sociedade. O atual modelo aplicado no Brasil, que de acordo com essa evolução, nós chegamos a um modelo que nós aplicamos atualmente. E caminhamos para uma NGP, que nós chamamos, que é a nova gestão pública, de acordo com toda essa evolução da sociedade e até a própria exigência da sociedade. O importante é você saber que só terá acesso à próxima unidade da disciplina quando finalizar todas as atividades e conteúdo da unidade atual, evitando assim acúmulo de tarefas e atividade, desta forma direcionando bem melhor o seu estudo. Para isso, nós devemos acessar constantemente a plataforma e qualquer dúvida, orientações ou assistência que necessário, existem duas ferramentas que eu acho extremamente importantes dentro da plataforma. O primeiro é o fórum de notícias, que você tem que ter um acesso constante e com bastante irregularidade. Todos os avisos sobre a disciplina e até sobre o próprio curso estão ali no fórum de notícias. Então, acesse sempre o fórum de notícias. O outro fórum importante é o chamado fórum de dúvidas, que na sequência coloca até que é a conversa entre o tutor e a DEI e o professor formador. Qualquer dúvida, esclarecimento, até sugestão sobre a disciplina, você posta ali no fórum e você vai ter ali a resposta, o feedback do tutor e do professor formador. Assim, finalizamos esta pequena apresentação, desejando a todos bons estudos e sucesso. Um grande abraço a todos.